Bom, nessa aula, então, a gente instalou o Wordpress na aula passada e nessa aula a gente vai fazer as configurações iniciais do Wordpress, tá? Então, eu vou clicar aqui de novo no meu domínio. Você pode acessar pela URL de cabeça, mas como a gente tem aqui o domínio, eu vou acessar por aqui mesmo. Já tá com a SSL aqui, ó. Já tô logado no admin. Se você não tiver logado, você vai colocar wp-admin aqui em cima e vai colocar o usuário e a senha pra entrar aqui no dashboard administrativo. Então, quais são as primeiras configurações? Você vai vir aqui em configurações, geral. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai mexer é no fuso horário, tá? A gente tá com o UTC mais ela aqui, ó, que é o horário de 8 horas da noite, mas não é o horário correto, tá? O horário correto pra gente aqui é UTC menos 3. Então, com o UTC menos 3, a gente vai clicar em salvar. Então, a gente já conseguiu aqui trocar a hora direitinho, que é a hora do servidor. A próxima configuração que a gente vai fazer agora é sobre links permanentes. Aqui nos links permanentes, a gente vai selecionar a opção aqui, ó, configurações comuns. Nome do post. Selecionamos o nome do post, vamos clicar em salvar alterações. Então, essa também é mais uma configuração que a gente precisa fazer antes de continuar o curso. Então, essas são as configurações principais, né? Essas duas configurações que a gente fez agora são as principais que você precisa fazer assim que você estiver nessa etapa do curso, valeu? Então, galera, até a próxima aula. Tamo junto. Tchau. Tchau.